O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde o principal causador de morte evitável do mundo. Estima-se que pelo menos um terço da população mundial adulta seja fumante. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde alerta sobre o risco do cigarro eletrônico, já que aparece com frequência em terras brasileiras. O cigarro eletrônico ainda não está liberado pela Anvisa, que é o órgão que regula as medicações no país. Por motivo que as substâncias contidas no cigarro eletrônico não estão totalmente definidas. Não é só a nicotina que contém no cigarro eletrônico. A gente sabe que existem outras substâncias potencialmente cancerígenas também. Inclusive, eles colocam aromatizantes para dar um sabor mais agradável. E isso acaba induzindo até jovens a iniciar o hábito tabágico por conta do estímulo do cigarro eletrônico. Por esse motivo, ainda a recomendação é não prescrever e não estar liberado no país. E no acompanhamento feito, há possibilidade de liberar o cigarro eletrônico? Deveria ter um laboratório de referência com a substância nicotina apenas, não outras substâncias. E determinados casos indicados pelo médico como reposição de nicotina. Se isso for conseguido nos próximos anos e patenteado por uma empresa regularizada pela Anvisa, isso pode vir a ser um tratamento combate ao tabagismo com reposição de nicotina. Por enquanto, não há como a gente liberar esse tipo de tratamento. Em questão ao cigarro convencional, hoje em dia, observou a queda do número de fumantes e isso se deve a quê? O principal é a conscientização das pessoas. A gente sabe que a mídia está divulgando bastante os males que o cigarro traz. Nas últimas décadas, isso é bem nítido. As pessoas procuram ajuda. É outra coisa, o preço do cigarro aumentou. A gente sabe que os impostos aumentaram, o governo aumentou os impostos, então fica mais caro para uma pessoa manter o vício. Outras atitudes, por exemplo, não fumar em locais fechados. Isso induziu um pouco o fumante, inibiu um pouco o fumante. Procurar barzinhos, onde ele toma uma cerveja e fuma mais. Então, são coisas que facilitaram essa redução do consumo de tabaco no país e o índice de fumantes. E quem quer fumar, parar de fumar, quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia? Existem basicamente duas maneiras. A reposição de nicotina, onde a gente tem a goma de mascar, o chiclete de nicotina, a pastilha e o adesivo. E outra maneira seria a medicação. Existem dois medicamentos, ou até mais, disponíveis, onde a pessoa tenta diminuir a abstinência com essa medicação. Então, são os mais procurados, os que a gente tem mais prescritos. Nós sabemos que o cigarro possui milhares de substâncias cancerígenas e prejudiciais à saúde. Dentre essas, o maior vilão seria realmente a nicotina? Tem 4.700 substâncias contidas no cigarro. Eu diria que não é só a nicotina. A nicotina é responsável pela dependência. E existem outras substâncias. Por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, que causam câncer. Alcatrão, que também causa câncer. É a acroleína, que são substâncias irritantes das vias aéreas. Enfim, substâncias diversas que causam vários malefícios ao organismo. Não dá para enumerar só uma. Eu acho que são várias e todas elas, com certeza, são maléficas. E um conselho para quem gostaria de parar de fumar? Eu acho que primeiro a pessoa tem que desejar parar nos próximos meses. Porque sem esse estímulo, a pessoa não consegue dar o seguinte passo, que seria procurar ajuda. Depois, as medicações disponíveis para preparar essa pessoa para parar de fumar, porque sozinha muitas vezes é difícil. E depois, agendar uma data para essa pessoa programar essa parada. E a seguinte fase seria a fase de prevenção de recaídas. Que é uma fase também que demora, às vezes, três, seis meses, onde a sua pessoa tem grande chance de recair, não estando bem disposta ou determinada para parar. Então, o importante, antes de tudo, é determinação. Tem que ter força de vontade. Primeira coisa, tem que estar desejando parar. Porque assim o médico consegue argumentar com essa pessoa e propor o melhor tratamento. Então, é o principal, a pessoa está procurando, mas já pré-disposta a parar. Senão, nós não temos muitas alternativas. Mas, nós temos muitas alternativas. Então, nós temos muitas alternativas. Obrigado.